O vídeo de hoje foi pedido por vocês, e é daqueles que eu sempre falo sobre mercado de trabalho audiovisual, sobre filosofia de trabalho, é aquele vídeo de Mindset, como o pessoal do empreendedorismo gosta de chamar. Hoje eu vou ensinar pra vocês por que o roteirista precisa ser desapegado de suas ideias, por mais doloroso que isso seja. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Vamos começar este vídeo falando do que passa na cabeça das pessoas quando elas pensam em se tornar roteiristas. Você quer criar uma série ou um filme, né? Pois é. Você tem uma ideia brilhante pra uma ficção e você quer ver aquela ideia sendo contada num filme ou numa série. E o que você pensa? Você pensa logo, sabe, depois da abertura da série, que aparece ali, criado por... É isso que você pensa. Você pensa também nos prêmios que você vai receber. Você pensa no Oscar, você já ensaiou o seu discurso de agradecimento do Oscar umas 50 vezes, porque a sua ideia do seu filme ou da sua série é tão brilhante que você vai ser muito premiado por ela. Eu sei que você pensa assim, eu sei, eu já passei por isso. Mas o que acontece, galera? Que esse glamour todo, o criado por, receber prêmios ou ser parabenizado por certas pessoas, isso só é, tipo, 5% da parte de ser um roteirista. Os outros 95% é labuta. Mas antes de eu explicar melhor isso, você já se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque eu também sei que está passando pela sua cabeça por que eu deveria me inscrever no canal dela. Você quer ser um roteirista melhor? Se inscreve nesse canal, porque aqui eu estou sempre falando sobre o mindset, sobre o mercado de trabalho, sobre como apresentar o seu projeto, sobre estrutura narrativa, sobre qual design narrativo você tem que escolher para contar o seu produto da melhor forma. Então, se inscreve nesse canal, que é a melhor coisa que você vai fazer por você. Em geral, a gente sempre enxerga essa posição de criador de uma obra, de autor de uma obra artística, como uma posição super mega glamourosa, porque a gente sabe que tem um pedaço da gente ali naquele projeto. Poxa, a gente se dedicou um tempo pensando naquilo, a gente dedicou carinho, afeto, colocou todo o nosso empenho naquele negócio para ele ficar bacana, para ele ficar bonito. E a gente gosta do gênero, a gente gosta do formato, a gente é apaixonado pelos personagens. E sempre que a gente vai apresentar para alguém, principalmente um produtor audiovisual, a gente quer que essa pessoa ache a mesma coisa que a gente acha. A gente quer que essa pessoa ache que a nossa série é a melhor coisa que ele já viu na vida. Só que a gente não só quer que a pessoa ache o máximo, não. E a gente ainda quer que a pessoa pague um dinheiro absurdo, gigantesco e infinito para a gente, só por ter criado aquele troço. Porque nós somos pessoas perfeitas e maravilhosas, que têm ideias igualmente sensacionais, e nós merecemos muito dinheiro, muita fama e muita admiração, só por existir. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Pois é, você provavelmente riu de nervoso enquanto eu estava fazendo essa descrição irônica, porque você com certeza já passou por isso na sua vida. Ou passa, ainda. É complicado. Como assim ninguém quer comprar uma ideia? Ela é maravilhosa! Tá, por mais que você não tenha pensado isso exatamente desse jeito, é muito provável que esse sentimento de poxa, eu gosto tanto desse projeto que eu fiz, por que as outras pessoas não gostam também? Possivelmente você já sentiu isso de alguma maneira. E é normal que quando a gente esteja começando a escrever, a gente não querer receber nenhum tipo de crítica pelo nosso trabalho. Porque sim, escrever é se expor, por mais que seja um produto de ficção. A gente sim se preocupa com o que os outros vão pensar da gente, e a gente tem muito receio de que as pessoas condenem o nosso trabalho que a gente fez. É muito um medo de rejeição, no fundo. E por isso que muitas vezes a gente se fecha e não quer nem escutar o feedback de ninguém, porque a gente não quer que ninguém machuque, nem queira mudar a nossa cria, que pra gente é tão perfeita. É aí que entra o desapego necessário. Aí, galera, é que a gente vê a diferença entre meninas e mulheres. Aí é que é a diferença entre um escritor amador e um escritor profissional. Uma coisa é você escrever pra extravasar, é você escrever como um hobby, e não de maneira profissional. Aí eu nem julgo se você não gosta de receber crítica. Mas se você quer ser um escritor profissional, seja com literatura, seja com copywriting, ou roteiro, o que quer que seja, cara, você tem que aprender a receber crítica e a ser desapegado das suas ideias. As pessoas, principalmente os canais de TV e as plataformas de streaming com séries, não vão te pagar porque você é muito perfeito, essa ideia é muito maravilhosa, brilhante e sensacional. Não, eles vão te pagar porque eles acreditam que você é capaz de entregar um produto que atenda às necessidades da plataforma. E eles vão te pagar pra você deixar o produto de acordo com as diretrizes, com os padrões e com os arquétipos deles. Lembrando que até algumas vezes os produtos são encomendados, como, por exemplo, é o caso de Stranger Things. A Netflix encomendou a série, ou seja, não foi uma pessoa que chegou lá com ideia brilhante pra apresentar pra eles. Não, foi um negócio encomendado. Então, assim, a Netflix tava pagando roteiristas para fazer um negócio para eles. Então, é muito mais você se ajustar à proposta das outras pessoas, logicamente, fazendo uma coisa que você gosta, exercendo sua criatividade, sua liberdade, mas você precisa saber que você tá tentando se encaixar nos requisitos de outra pessoa que tá te pagando. Ou seja, se você quer ser um roteirista, ou é, prepare-se, porque a sua ideia do momento inicial que você apresenta pra alguém até o momento em que ela é gravada, rapaz, é uma metamorfose. Porque, novamente, eu sempre falo isso aqui no canal, cinema é uma arte coletiva. Sempre tem gente contribuindo, gerando ideia e confluindo pra aquele negócio ficar bom. E todo mundo do mercado ama trabalhar com roteirista desapegado. Já fiz um vídeo aqui no canal falando das melhores qualidades que um roteirista pode ter, e essa é uma delas, ser desapegado. Porque isso mostra que você tá ali por causa do ofício, da profissão, porque você, de fato, gosta de exercer aquela função. E não porque você quer só ser um geniozinho brilhante que dá a ideia foda o tempo todo pra todo mundo aplaudir. Não dá, né? E um exercício muito legal pra se fazer também é pensar que o produto final, gravado, vai ser diferente do que estava no roteiro também. Porque mesmo depois de todo esse processo de desenvolvimento de pré-produção, que você tem um monte de conversa com os produtores e com o canal, com a distribuidora, você ainda tem o processo de captação das imagens e a montagem. Você acha que o negócio não vai ser decepado até lá? Que não vai sofrer alteração? Que não vão mexer? Claro que vão! E, galera, às vezes mexe pra melhor. Quando eu estudei cinema em Los Angeles, uma coisa que um dos professores bateu muito no martelo era que um filme tem três versões. A do roteiro, a das filmagens e a final da montagem. Você não pode achar que aquela sua ideia, aquela sua trama, aquele seu enredo vai passar por todo esse processo ilesa. Não vai. Treinem ser roteiristas desapegados. Essa talvez seja uma das melhores dicas que eu posso dar pra vocês. Exercitem mesmo isso e se questionem. Será que eu realmente quero exercer essa profissão sabendo de tudo isso? Ou será que essa minha criatividade é mais uma coisa pra extravasar? É uma coisa que eu gosto de fazer? Ter aqui minhas ideias, ter minhas tramas? Você pode exercer isso de várias outras formas, não necessariamente de maneira profissional. E daí você pode curtir as coisas que você cria, sem precisar passar por todo esse estresse de desapego e receio de rejeição. No início mesmo, é difícil lidar com tanta gente criticando a sua ideia e exigindo outras coisas. E você tem horas que você fica cansado emocionalmente, porque você pensa, cara, não consigo pensar em outra coisa, eu gostava daquela ideia. E daí com o tempo as pessoas vão começar a te dar o feedback delas, e você vai começar a pensar, nossa, verdade, essa ideia nem era tão boa assim. Também não vale achar que só porque a pessoa é diretor, produtor, ator, figurinista, que a pessoa não pode contribuir de alguma forma. De novo, é uma arte coletiva. Todo mundo pode contribuir e as pessoas querem contribuir. Cara, gente, ninguém trabalha com cinema porque o pai mandou. Em geral, as pessoas que trabalham com isso, elas trabalham com isso porque elas querem, de verdade. Então por que a pessoa vai sugerir alguma coisa pro negócio ficar ruim? Ela não vai. Todo mundo que tá sugerindo alguma coisa, tá sugerindo pra melhorar. Sempre. Tenham isso em mente. Mas, logicamente, tem o outro lado. Se você acredita que vale a pena defender aquela ideia, aquele aspecto, aquele elemento do seu roteiro, se você acha que aquilo é muito relevante pra narrativa, defenda sempre, sempre com argumentos. Não defenda por charminho, tipo, poxa, mas eu acho que ia ficar tão bonito. Não, é defender com argumentos de por que que você acha que é relevante ter aquilo no roteiro. Em resumo, galera, mais humildade. É isso. O vídeo todo pode ser resumido só nessa frase. Mais humildade. Mas é isso então, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Recomenda pra aquele seu amigo que tá trabalhando no mercado audiovisual. Quero saber o que que a galera do mercado audiovisual acha dessa filosofia, se concordam, se discordam. Se acham que o roteirista tem que ser teimoso mesmo com as ideias. Ou se não, tem que ser mesmo flexível. Eu defendo muito isso, que você tem que saber receber crítica e ser desapegado mesmo, assim, das ideias. Desapegado mesmo, assim. Eu sempre penso que eu tô escrevendo alguma coisa, tá? E se não vai ser nem meu primeiro, nem meu último trabalho. Pronto. Aí já fica mais fácil de abrir mão de algumas coisas. Todos esses feedbacks e essas rejeições, no fundo, vão te fazer crescer pessoalmente e profissionalmente também. Deixa o seu like que me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau! Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na forca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Não mija no tapete A Paulo Bento não mija neste tapete